Uma cachorrinha desapareceu depois de fugir da clínica veterinária na qual estava internada, região do centro-sul da capital, na noite do último sábado. A dona da Milka acusa a clínica de descaso. A fuga da cadelinha foi registrada pelas câmeras de monitoramento. Ela corre de um lado para o outro na recepção, que está movimentada. Apesar de dois funcionários tentarem, nenhum consegue segurá-la. A cachorrinha escapou desta clínica, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a dona, Milka fugiu cerca de 10 minutos depois de ser internada para cuidar de um sangramento. A gente passa pela doutora e ficou combinado dela ficar em observação internada de sábado para domingo, e se caso necessário, de domingo para segunda, para na terça-feira a gente começar a fazer uma série de exames com ela. Joyce afirma que só foi avisada duas horas após o desaparecimento. Eu saí por volta de sete e meia, deixei a Milka lá, para ser medicada e ficar em observação. Por volta de nove e quarenta me ligam dizendo que a Milka tinha fugido. E eu largo tudo e venho de imediato para a clínica. E quando eu chego aqui, me falam que ela fugiu sete e quarenta. Quer dizer, se eu saio sete e meia, foram dez minutos depois. A mulher e o proprietário da clínica foram a uma delegacia. No boletim de ocorrência, ele disse que Milka estava muito agitada, passou por baixo das pernas da veterinária e saiu correndo em direção à saída. Ainda segundo o representante da clínica, a veterinária relatou que a cachorrinha bateu no portão de correr que há no local, o que fez com que ele se abrisse. Mas a Joyce não acredita nessa versão. Isso não entrava na minha cabeça e quando o proprietário chegou e veio conversar comigo, eu fiz questão de simular essa possível abertura de porta que a Milka tenha feito. Eu mostrei para ele, você acha que ela conseguiria abrir a porta, mesmo ela batendo, com o peso dela, 13 quilos? Eu acho que é impossível. Nós procuramos o proprietário que não quis gravar entrevista. Em uma nota, divulgada nas redes sociais, a clínica informou que também está tentando localizar a cadelinha e que um grupo fará buscas pela região com cartazes e fotos enquanto houver necessidade. O hospital veterinário também estuda melhorias nas medidas de proteção e segurança. A clínica afirma ainda que está prestando suporte à dona da cachorrinha e diz que não vai deixá-la desamparada. Mesmo assim, Joyce está inconformada. Milka, vira-lata de aproximadamente um ano e meio, era a única companhia dela em BH. Eu estou três semanas em Belo Horizonte, vivendo um luto ainda. Eu perdi minha mãe recentemente, fez duas semanas agora. Tudo que eu tenho é essa cachorra. E eu estou dois dias já sem dormir. Toda vez que meu telefone toca de madrugada, eu acho que alguém viu, inclusive ontem, tocou duas horas. Eu fiquei até às quatro procurando ela para o Dente de Moraes, onde tinham relatado que viram ela, mas em sucesso. Tchau. Tchau.